Olá a todas, bem-vindas de novo aqui ao canal. Como já viram pelo título, este vídeo é um bocadinho diferente. Estão a ver esta desarrumação toda aqui atrás de mim. Mais à frente já vão ver este processo aqui no vídeo. Eu agora venho falar-vos de uma decisão que eu tomei para este ano, que é não comprar maquilhagem durante o ano de 2018. Eu tenho aqui notas, de vez em quando vou olhar para elas, para ver se não perco os meus pensamentos. Bom, começando pelo princípio, o minimalismo é uma coisa que eu comecei a interessar-me assim mais a fundo durante o ano de 2017. Até tive os primeiros seis meses do ano de 2017 sem comprar qualquer artigo de maquilhagem. Portanto, de janeiro até junho eu não comprei nada de maquilhagem. Mesmo assim, nos seis meses seguintes comprei várias coisas que eu não preciso, claramente, não é? A questão aqui é, eu adoro maquilhagem, adoro mesmo, faz-me feliz. E a verdade é que eu gosto de maquilhagem e faz-me feliz, mas será que eu preciso mesmo desta quantidade toda para ser feliz? Não me parece. E o que é que me levou a esta arrumação hoje? E a gravar este vídeo hoje? Há um documentário no Netflix que é o Minimalismo, que é feita por dois rapazes, senhores, não sei a idade deles, que tem um estilo de vida minimalista e que me inspirou imenso. Eu vou deixar a página deles aqui em baixo porque eles têm um blog e têm um canal de YouTube onde fazem podcasts e se tiverem na Netflix ou se conseguirem enrolar o documentário, vejam, a sério. Acho que toda a gente tem que ver aquilo. E eu estava a ver aquele documentário ontem e dei por mim a chorar em certas partes. Pode parecer um bocado estúpido, mas... A verdade é que aquilo toca em pontos que nos fazem pensar. A verdade é que eu gasto demasiado dinheiro em maquilhagem, entre outras coisas, mas principalmente em maquilhagem. E não é por isso que eu sou mais feliz. Não é por eu ter uma cómoda cheia de maquilhagem que eu sou mais feliz. O que me faz feliz em relação à maquilhagem é usá-la, é pô-la na minha cara, é criar looks diferentes, experimentar e ver o produto final na minha cara ou na cara de outras pessoas quando desmaquilho. E para eu conseguir isso e essa felicidade eu não preciso de ter uma quantidade enorme de maquilhagem nem de comprar as últimas novidades, nem de estar a par das últimas novidades de maquilhagem que é uma coisa que está sempre a acontecer, parece que todos os dias, tem 10 produtos novos. E somos tão bombardeados e tão manipulados pela publicidade, por outros blogs, por outros youtubers porque muitos deles até têm esses produtos todos sem pagar nada, o que é ótimo para eles, claro. Mas isso faz-nos entrar num loop de querer sempre mais e achar que nós precisamos daquele produto na nossa vida. Quando na verdade não precisamos, nós não precisamos daquilo. Aliás, já me aconteceu pensar, preciso daquilo, preciso mesmo daquele produto. Mas depois eu até me esqueci e a verdade é que não precisava. Pronto, e por isto tudo e por me interessar por esta coisa do minimalismo e por este estilo de vida é que eu decidi que em 2018 eu não vou comprar maquilhagem. Eu tenho, como podem ver aqui atrás de mim, uma quantidade absurda de maquilhagem. Absurda mesmo. Eu não sou maquilhadora, eu não preciso disto tudo. Eu só tenho uma cara. É impossível gastar isto tudo até ao fim da minha vida se continuar a comprar como tenho comprado. Eu tenho tanta maquilhagem que, e atenção cá, pessoas que têm a mais que eu. Isto é o meu ponto de vista, é a minha maneira de pensar, é aquilo que eu quero para a minha vida. Eu tenho tanta maquilhagem e maquilhinho todos os dias. É uma coisa que eu gosto, pronto. Eu saio de casa sempre maquilhada para ir para o trabalho. E mesmo assim, há coisas que eu não uso há meses. Porque acabo por ir sempre parar as mesmas coisas. As coisas acabam por se estragar e eu gastei dinheiro nelas. Acho que não se sustentica. Agora vou-vos mostrar a filmagem que eu fiz da minha maquilhagem. E do processo de pô-la toda em cima da minha cama. Então, isto é a minha mesa de maquilhagem. Ali estão as paletas, ali estão os batons, ali estão os pincéis. Se eu abrir aqui a gaveta. Está aqui tudo o resto, como eu já tinha mostrado no meu vídeo, da minha coleção de maquilhagem. Isto aqui já aparece muito. Mas o que eu vou fazer é espalhá-la toda em cima da cama. Que é para ter o próprio e ter a noção da quantidade de maquilhagem que eu tenho. E já vos mostro. E já vos mostro. Então, isto é a minha maquilhagem toda. Estas são as paletas que eu tenho. Ali tenho bases, BB creams e afins. Lápis de olhos, sombras em stick, sombras... Pronto. Deste género, vocês estão a perceber, e eyeliners. Produtos para as sobrancelhas. Correitores e primers. Um lápis de sobrancelhas extra. Lushes e iluminadores e bronzers. E pós-compactos. Sombras individuais. Aqui em baixo são sombras individuais. Ali são sombras em creme. E eyeliners em gel. Lápis de lábios. O Duraline da Inglot. Máscaras de pestanas. Batons. Por mais que eu goste. E é uma visão bonita, ao mesmo tempo é assustadora. Porque isto é demasiado. E agora vamos voltar ao vídeo. Eu contei a minha maquilhagem. Eu estive a contar tudo. Não vou dizer os números todos, porque senão nunca mais saímos aqui e não vale a pena. Mas há aqui números absurdos. Eu não estou a dizer isto para me gabar. Muito pelo contrário. Isto é absurdo. Pronto, é um vício, não é verdade? Há pessoas que querem os sapatos. Eu e a maquilhagem. Mas eu espero que este ano consiga combater esse vício. Porque isto é absurdo. Eu tenho mais de 15 paletas de olhos. Mais de 15 paletas de sombras de olhos. Eu não vou gastar isto tudo nunca. Depois eu tenho dezenas de batons. Eu uso batom todos os dias. Mas mesmo assim, isto é absurdo. Absurdo. E eu gosto muito dos meus batons todos. Aprecio todos. Mas a verdade é que eu não preciso de dezenas de batons. Não preciso. Eyeliner em lápis também tenho muitos. Tenho para aí 20. Eu contei 20. Eu não uso eyeliner em lápis quase nunca. Porque pego na paleta de sombras e basicamente é isso que eu uso. Eu gosto deles, mas a verdade é que eu mal os uso. Sombras em viduais também tenho demasiadas. Tenho mais de 15. Eu quero pô-las todas numa paleta daquelas magnéticas. Isso não conta como comprar a matelhagem. Eu quero comprar uma paleta dessas no ebay. Que é para juntá-las todas. Aquelas magnéticas vazias, não é? Que é para ter aquilo mais à mão. Porque eu acabo de usar paletas e quase não uso as sombras individuais. Porque é muito mais fácil de pôr numa paleta. Tenho 10, 15 sombras que sejam. E uso aquilo de manhã e pronto. Escuto estar com várias coisas na mão. Depois, máscaras de pestanas. Também tenho 3 ou 4. Isso não é muito mal, mas a verdade é que não é preciso. Isto é uma coisa que eu uso e que se estraga rapidamente. É um produto que tem que se trocar com meses. E pronto, basta ter uma ou duas. Pronto, basta uma. A realidade é que basta uma. E eu ando a gastar para ver... Por acaso, tenho uma roxa. Que é a única colorida que eu tenho. E chega outra preta. Não preciso de mais. De resto, não tenho assim nada. Tenho mais de 10 blushes. Isto é a última cena absurda que eu tenho aqui. Ninguém precisa de mais de 10 blushes. Só tenho uma cara. Portanto, também vou ver se os gastos. Entretanto, eu também vou ver... Vou dar uma volta nisto. Para ver o que é que eu realmente não quero. Eu já fiz isto há pouco tempo. Mas... Já passaram vários meses. E há coisas que eu, de facto, não usei. E eu sei mais ou menos quais é que elas são. E eu vou doar maquilhagem. Porque as coisas estão em ótimo estado. Eu sou muito cuidadosa com a minha maquilhagem. E não vale a pena ter tanta coisa. Quando há pessoas que, se calhar, não têm dinheiro. Não têm hipótese. E até gostam. E eu vou ver se faço uma doação de maquilhagem. Ainda não sei bem para onde. Mas vou tratar de saber isso. E é isto. Eu espero que este vídeo vos tenha inspirado. Há algumas de vocês, pelo menos, a pensar um bocadinho nisto. A sermos menos consumistas. Seja com maquilhagem, com roupa, com sapatos. Qual o que seja. Eu não quero começar aqui a divagar sobre o minimalismo. Eu queria mesmo que vici o documentário. Mas, basicamente, nós vivemos rodeados de coisas. Nós gastamos dinheiro em coisas. E este é um material que nós não precisamos. Eu não preciso disto tudo. Alguma de vocês disse lá, se calhar, não precisa de 30 pares de sapatos. Porque, se calhar, usa aqueles 10 e os outros estão aguardados. Veja o documentário. Sério. Vale muito a pena. E é isto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de comentar. Qual é a vossa opinião sobre esta coisa do minimalismo. Ou sobre o consumismo. Ou sobre ter muita maquilhagem ou não. Comentem. Não se esqueçam de deixar like no vídeo. Subscrever ao canal. Esperem mais vídeos sobre este tema. Porque eu ando mesmo muito interessada neste. Em aplicar isto à minha vida. E vemos-nos no próximo vídeo. E desejo-vos um ótimo 2018. Sem muito consumismo à mistura. Tchau.